Nós temos conversado sobre escolhas intertemporais, aquelas em que as alternativas estão em diferentes momentos ao longo do tempo e frequentemente com custos diferentes também. E daí todo o problema do viés do presente, que é como a nossa mente está acostumada ao longo de milênios a sempre garantir a gratificação imediata, até porque é muito recente a nossa experiência de longevidade como estamos vendo agora. E até levantamos também a questão da previdência. Com a reforma da previdência, a importância de se fazer escolhas intertemporais que contemplem o seu bem-estar no futuro também. Mas isso não é tudo. Existe um problema adicional que quando a gente fala sobre escolhas intertemporais, ele grita, que é o que eu chamo de crença infundada na nossa própria capacidade futura. Porque esse que é o problema. Muitas vezes nós escolhemos a satisfação imediata porque a gente pensa assim, não, hoje eu mereço. Só hoje eu vou ficar com preguicinha e não vou fazer atividade física. Ah, previdência é claro que eu vou contribuir, mas eu vou começar lá no mês que vem. A dieta semana que vem. E assim vai. Qual é o problema? O problema é nós não nos darmos conta de que temos um problema. De que não estamos realizando aquilo a que nos propomos. Então a gente fica numa espécie de limbo sem perceber que a gente não está apenas adiando a realização de alguma coisa. Na realidade, a gente está deixando de lado, muitas vezes cancelando a verdadeira efetivação daquele ato. E como a gente fica mais ou menos comodamente acreditando, ilusório, é claro, que o problema é só hoje, mas na semana que vem eu vou ser organizado, eu vou ser disciplinado, tudo vai ser fácil, a gente acaba não realizando nunca ou correndo um alto risco de que isso venha a acontecer. Tem um pesquisador da nossa área, Shlomo Benartzi, ele é um economista comportamental americano, e ele fala uma coisa, uma frase muito interessante, que é a seguinte, não existe autocontrole futuro, ou você tem autocontrole agora, ou sorry, lamentamos informar que não tem autocontrole. Então é importante a gente pensar o que a gente vem procrastinando, o que a gente vem adiando, muitas vezes são objetivos importantes, que a gente não poderia deixar de lado. E a gente fica se tapeando de que é só hoje, é só essa semana, é só esse mês, porque lá na frente tudo vai ser diferente. E muitas vezes isso não passa de uma ilusão que pode trazer consequências importantes, prejuízos. Por exemplo, quanto antes as pessoas começam a guardar dinheiro e investir, mais chance elas terão de ver esse dinheiro crescer. Então, cuidado com a crença infundada na própria capacidade futura. Agora, a gente não garante nada do que vai acontecer no futuro. Por isso, é importante agir agora, conforme o planejado, conforme a intenção.